No mais amigos, eu estou aqui na sede do Conselho Tutelar do município do Eusébio, haja vista de que a cidade vem tomando medidas preventivas em relação ao coronavírus e ficou o questionamento em relação ao atendimento ao público por parte do Conselho Tutelar. Eu estou aqui com a Conselheira Tutelar Conceição Ximenes. Conceição, em nome dos demais conselheiros, como fica o atendimento ao público e à população por parte do Conselho Tutelar nesses cuidados preventivos em relação ao coronavírus. Bom dia, bom dia Marcos Aurélio. Além de mim, estamos aqui com Cícero Ivanildo e Marijane Souza. O Conselho Tutelar, ele vai trabalhar de forma contínua, né? Estamos aqui todos aparados com álcool em gel, os atendimentos com máscara, os funcionários aqui, cada sala de atendimento tem álcool em gel, os conselheiros, cada um de nós temos a máscara e continuaremos fazendo atendimento da mesma forma. Até porque está suspenso até o dia 31 apenas as aulas na parte da Secretaria de Educação, mas as outras secretarias vão funcionar normalmente. Até o posicionamento hoje pela manhã, até esse horário, continuaremos, segundo a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é onde também nós fazemos parte, o atendimento normal. A não ser notificações, que nós iremos evitar de fazer notificações, por conta de ser em vários locais diferentes, a gente não sabe por quem passou, né? Vai ser feito atendimentos emergenciais, de urgências, e quando for acionado o Conselho, o atendimento será feito da mesma forma. Estamos preparados. Como é que fica a questão do atendimento a vocês, por parte de vocês, nesse momento, a primeira, segunda e terceira vara do fórum e a Defensoria Pública suspendeu esses atendimentos? Como fica essa questão das demandas de vocês de documentação, de envio para o fórum? Inclusive, eu tive agora no Ministério Público, a promotora disse que através do telefone, através de e-mail, será o funcionamento no sistema judiciário, e nós vamos acompanhar esse sistema. Para a população que precise do atendimento do Conselho Tutelar, o endereço e o número de telefone? Estamos funcionando normalmente aqui na rua Joinville, número 10, de 8 às 16 horas, de segunda à sexta-feira. E nos telefones de plantão, é o 8127-6337, que é o telefone vivo, o 3260-5111, que após as 16 horas existe o sistema SIGME, que cai nesse telefone, que o plantonista irá atender. Bem, pessoal, é o Eusébio contra o coronavírus. Quem marca o nosso tempo, faz história e a notícia passa por aqui.